Vem Espírito Vem Espírito, em meu coração, ó vem me morar Vem Espírito, vem Espírito, e de coração eu quero te louvar Vem Espírito Vem Espírito, em meu coração, ó vem me morar Vem Espírito, vem Espírito, e de coração eu quero te louvar Música Música Vem Espírito, vem Espírito, em meu coração, ó vem me morar Vem Espírito, vem Espírito, e de coração eu quero te louvar Vem Espírito, vem Espírito, em meu coração, ó vem me morar Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, e de coração eu quero te louvar Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, em meu coração, ó vem me morar Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, e de coração eu quero te louvar Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, e de coração eu quero te louvar Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, e de coração eu quero te louvar Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, e de coração eu quero te louvar Obrigado.